Agora nós vamos dar um pulo na Venezuela, né, e aí vamos ver, né, o conto... Olha o título da matéria, gente, isso vai lembrar algumas declarações de Lula aí. Maduro da indireta que confia no Brasil para atacar a Guiana, melhor chance em 150 anos. Por que que eu disse que... Goi Fagoso, eu não entendi que você falou que ia lembrar a fala de Lula. Lula disse, tá espalhando aos quatro ventos, né, que a guerra é algo assim, não, muito bom, que tudo poderia se resolver num botequinho, né, que não tem necessidade. Criticou as ações, né, de determinados grupos aí, né, de Israel, aquela coisa toda, porque, né, enfim. Agora nós estamos vendo a Venezuela, Maduro, querendo invadir a Guiana, né. E aí fica a grande pergunta. Lula vai dar apoio, vai dar suporte a Nicolás Maduro nessa empreitada? Ontem foi feito um referendo para o povo venezuelano decidir se eles querem ou não invadir lá a Guiana, né. Bom, eu achei bonitinho foi o Twitter do Maduro, né, falando em democracia plena, soberana, né, que o povo venezuelano está exercendo lá. E aí a gente lembra das mesmas declarações aqui no Brasil. Nós estamos indo no mesmo caminho, gente. Cara, é igualzinho. As declarações nas redes sociais não correspondem aos fatos que acontecem no país. E o Brasil está vivendo isso hoje também. Um governo que fala com um certo tom, um judiciário que fala no respeito às instituições, mas que na prática vão totalmente na contramão. E aí a gente vê a fala do Maduro, mas que deixa pra lá. A gente vai ler já já o Twitter dele, né. Enfim, e agora fica aí, a gente fica pensando. O Lula vai aderir, porque a fala do Maduro aqui, né, ele chama a atenção aqui, porque ele dá uma ideia assim, tipo, né, e aí, compadre? Vamo-nos, vamo-nos, vamo-nos para a peleia? Não sei. Enfim, esse penhal está ruim. Mas, enfim, a questão é que o governo Lula, se houver uma ação ali, com certeza Maduro vai pedir apoio. Lula tem sido contra ações de defesa de alguns países, né, mediante a sofrerem determinados ataques. Aqui nós estamos vendo um país como a Venezuela, criando uma ação e indo para cima de outro. sem qualquer provocação. A grande pergunta é, pra Lula, quem será o errado? Maduro por atacar? Ou a Guiana por ser atacada e revidar? Eu estava vendo a matéria, os Estados Unidos já estavam mandando reforço pra lá também, né. O governo americano já mandou oficiais pra lá pra prepararem a segurança da Guiana. E aí a gente vai ouvir muito os caras falarem, não, porque os Estados Unidos, país colonizador, tá protegendo o investimento dele, blá, 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 não sei o quê, aquela coisa, história toda, enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição, você já sabe, tem Chave Pix, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, dá aquela forcinha bacana que a gente precisa muito. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, com o seu comentário, fazendo a matéria, a live, né. E se você está assistindo a gente numa outra rede social, corre para o YouTube, põe no busca aí canal Brasil Notícias e se inscreve. Na tua descrição tem o nosso link do Twitter e também você pode procurar a gente pelo arroba Brasil Notícia, sem S, né, 83. E aí, estamos lá no Twitter também, tá? Vamos lá? Olha só. Matéria. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi o primeiro a votar neste domingo no referendo sobre a anexação de parte do território da Guiana. Venezuela é a primeira vez em 150 anos de luta pelo que é nosso, pela Guiana exequível que as portas dos centros eleitorais se abrem para consultar a opinião do povo venezuelano que hoje exerce, vou falar bem devagarinho, ó, que hoje exerce a soberania absoluta e constitucional, declarou no X, no X, ex-Twitter. A disputa entre os países está relacionada à região desse quibo, o Guiana, esse quibo, o nomezinho, né, é difícil. Depois do resultado, o governo venezuelano deve decidir as estratégias para a anexação do território. E aí é onde entra o Brasil. É nesse ponto que entra o Brasil. declarar a indireta para o Brasil está aqui, porque a Venezuela, gente, eles não têm estrutura, não, né, para combater ali, para entrar numa, né, principalmente agora que os Estados Unidos entrou. Então, a Venezuela, o Brasil já deu uma fortalecida nas fronteiras agora ali, né, oficiais já foram mandados para lá, a gente já teve uma movimentação esses dias, desde que Maduro colocou na cachola dele de que vai descer o sarrafo lá, de que vai entrar de sola, né, como é que se diz, o governo brasileiro já deu uma fortalecida ali nas fronteiras. A dúvida é se essa fortalecida na fronteira ali, né, ela foi para impedir que a coisa se expanda aqui para dentro ou se foi para intimidar o lado de lá, não sei, né, como quem diz, ó, uma presença militar brasileira aqui para dar imponência ao exército, para ajudar ali, né, dar um ar de apoio ao governo venezuelano, empreitada venezuelana, a gente não sabe, né, eu confesso que eu não sei. Vindo desse governo, eles podem passar uma ideia, mas por baixo dos panos estarem, ó, a gente vai lá, dá uma de que vai, né, só ficar ali, que é para não respingar nada para cá, mas na hora que a chibata comer, aí vocês podem descer a peia para cima também, entrar junto lá e todo mundo... aí, né, não sei. Vamos aguardar para ver qual será a postura de Lulita. Eu ainda não vi nenhuma fala de Lulita sobre esse assunto. Se você... né, bom, vamos lá, gente, para o comentário. Se você não comentou ainda, comenta aí, tá bom? Então, eu não sei para falar esse nome aqui, gente, eu sei que é K-H-W-E-Y. Oi, 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 não sei como é que eu pronuncio isso aqui, né? O nome é difícil, mas mais difícil que o meu nome, Hill Gley, né? H-I-L-L-G-L-E-Y, mais difícil que o meu. Bom, comentou aqui, palavras são palavras, nada mais do que palavras. Odorico Paraguaçu. Boa, rapaz. Rapaz, qualquer hora dessa eu vou... Depois eu vou ver de novo essa questão, né? Faz tempo, né? Dá uma lida sobre o Odorico Paraguaçu. Aí tem a música que diz também. Palavras, apenas palavras... Enfim, bem por aí. A carta de Flávio Dino ao Senado, né? Como a gente disse, na carta ele dizia que ia ser um homem honesto, ele dizia que ia pautar pela justiça, pela isonomia, pela Constituição, pela imparcialidade, mas a gente sabe que é tudo palavras do Odorico Paraguaçu. Valeu. Grande Fabrício Silva por aqui também. Bem só a mídia mesmo que falou que Dino era um excelente ministro e será um bom ministro para a STF. Pois é. Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino, recebe prêmio por falta de transparência. Cadeado de chumbo! É o nome do prêmio. Bom, gente, tá aí. Fui! Tchau, tchau, tchau!